Oi, minhas lindas, meus lindos! Tudo bem, gente? Comigo está tudo bem? Novato seja Deus. Começando mais o vídeo aqui no canal. Bom, gente, hoje eu tô aqui no supermercado, uma mercearia que tem aqui na pratinha. Vou comprar algumas coisas, a gente tá indo embora pra casa, né? A gente, na verdade, foi ontem. A gente foi só porque o Wilker... Porque o Wilker ontem ia pro futebol, daí eu fiquei lá em casa, tendo que ficar lá no sítio sozinho. Aí acabou que a gente dormiu lá, e só que agora a gente tá juntando as coisas pra ir lá em casa, ficar lá na fazenda que a gente mora. Porque o neném tem que viajar esse final de semana, ele vai pra uma reunião de uma cidade, daí a gente precisa tirar o leite, né, e tal. O neném que cuida das nossas vacas, das nossas coisas lá da fazenda, né? Então a gente tá voltando pra casa porque a gente tem que tirar leite e tudo mais. Mas a gente não terminou a casa da árvore. A gente também vai trocar de carro, a gente vai pegar o carro do meu sogro, vai emprestar o nosso peito, porque ele vai viajar pra Uberaba também. E daí a gente veio fazer isso aqui. E só que aí agora eu tô aqui na mercearia. Acho que vocês entenderam, a gente deu uma breve resumida aqui rapidamente. Mas aí a gente tá aqui agora na mercearia, porque eu vou comprar umas coisas aqui pra casa. E aí eu resolvi começar o vlog aqui mesmo, né? E é isso, gente. Vamos lá, vou gravar pra vocês. Dá oi, Ana. Maria? Ai, que adiante Maria. Ei, Maria. Eita, mãe, já adora. Tá bacana eu. Tá bacana você, amiga? É. Vou pegar algumas coisinhas aqui, vou fazer umas comprinhas, né, que lá em casa tem... Tá faltando, né? E aí eu vou mostrando pra vocês. Aninha, não pode encurrar, só ela vai cair. Ai, gente, essas bolachinhas aqui são muito boas. Vou pegar umas bolachinhas dessas aqui, que é bem boa. Já peguei aqui uma cera. Peguei pra também um negócio de limpar. Limpar o fogão. Uhum. Pra calizo. Aí, vamos ver aqui os bolachinhos da minha filha sozinha. Né, minha? Acho que eu vou trocar dessa, porque eu vou trocar o jeito que não está bom. Vou pegar dessa daqui. Ó. E... Bom, gente, estamos aqui no sítio, ó. Pegamos aqui a caminhonete aqui do meu sogro. E... Vamos pegar algumas coisas que estão aqui, né, pra levar lá pra casa. Né? E vou mostrar pra vocês aqui. É uma... Só na comilança. Compramos salgado, gente, pra gente comer. E aí, a gente tem que levar algumas coisas que estão aqui. Mas eu deixei tudo arrumadinho ontem. Eu lavei as ursas. Deixei tudo organizadinho aqui. Né? Tem muitas coisinhas pra levar. Tchau, sítiozinho. Ó. Estão levando umas coisas aqui. Tá bom? Partiu casinha. Depois a gente vai voltar pra terminar, né? Nossa. Casa da árvore. Vai estar quase acabando, gente. Fui que fez umas janelas, eu nem mostrei, né? As janelas que Fui que fez. Não deu pra instalar também por causa da... Por causa do filme. Chegamos. Outra a gente vai com a sopa. Ficar um pouquinho. Acabou que ficou. Dormiu aí. Tanta saudade, tá bom? Dormiu aí. Agora eu posso comer mexerica. A minha peça não é mexerica. Gente, ó. Tô aqui. Mostrou pra vocês as coisas que eu comprei. Tem pão. Tem bolachas. Toddy. Aqui na farmácia comprei o leite, o leite, o leite e esse leite aqui, gente. Já tá dando teste com ele. Vamos ver se é bom. Né, amor? Vamos ver, né? Ó. Esse aqui, ó. Dá nestogeno. Ele é de 6 a 12 meses. Mariela, você tá dando muito diarreia, gente. E aí, a gente tá trocando o leite pra deixar certo ainda, né? A gente tá usando o nã. A gente já usou esse aqui pra comer também. Só que tá dando diarreia nela. Aí comprei aqui, gente. Aqui tem tomate, banana, que tem carne, miojo, abóbora, brócolis, que é um espalhinho, café, feijão. Coisinhas aqui, gente. Agora eu vou guardar isso aqui tudo. E chegamos aqui na nossa casa. Ontem, como eu falei pra vocês, a gente dormiu aqui, né? Daí tá até uma bagunça aqui, por causa que a gente saiu daqui, né? Mas, ó. A Aninha ganhou o que, Aninha? O que você ganhou? Uns cardeninhos. Um cardeno. Você desenhar? É. Novinha, Aninha. O que você vai desenhar aí? Esses daqui, ó. Você vai fazer esse desenho? É. Vamos ver se é o da Cão. Eu vou pegar uma folha. Calcão, eu vou pegar. Tem que começar aqui, ó. Vai começando do começo até o final, ó. Eu vou pegar o vermelho, que é igual a menininha. Deixa eu ver se tem. Tem. Bom dia, gente. Bom dia. É dia seguinte, né? Vou continuar o vlog pra vocês. Estamos indo aqui no curral. Eu tô tirando leite, né? Maria Alice tá mamando. O que vocês iam buscar? O que vocês iam buscar? Nós estávamos lá dormindo, mas ela mais acordou. Aí a Aninha falou assim, ó, vamos fazer leite. Aí eu vou buscar o leite. Vocês querem leite de que? De buco, de vaca, de elefante, de cavalo. É? Bom dia, amor. Bom dia. E aí, garrafo? Garrafo. Dei cedo, né? Não sei. Não sei. Não sei. Eu deitei. Ai, carinha. Não vai. Vem cá, não vai? Vem cá, boquinha. Não. Não, mas vem. Bom dia, bom dia, meu nenê. Bom dia. Vai ser mais gostoso? Passa a mão na vacuna. Olha assim. Então vem cá, sempre que tem leite. Olha lá. Vai ser mais gostoso. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha a mão. Tira. Nossa. Vai. Força. É a teta de abarca, meu bem. Mas pode tentar? Pode. Olha a carrapato dela. Carrapato dele. E aí, ó. Quase. Quase nada. Vai, Alinha. Acerta lá. Vem cá, mãe. Vai cá tirar o leite, hein? Vai lá, Alinha. Acerta. Tem? Pode tirar. Tá abarrada. Eu acho que é pra comer, mas vem. Pode vir. Agora que é nossa. Pode até a teta de abarca. Vai, gente. Tá abarrada. Sim. Ó, que sobra. E aí, galera. Dormindo bem? Toma. Toma pra vocês, menina. Tchau. 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 I was never the one to write up a song for just anyone I was always the one to find myself lost in all conversations Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting But then you came along and proved me all wrong I was so mistaken Cause you glue all the pieces Estou aqui na cozinha, fazendo um cafezinho, né? E olha o tempo, gente! Está um tempinho fechado hoje, né? Quase não montar aquele sol Mas, enfim Ontem eu cheguei e lavei tanta roupa Tanta roupa E já estendi também Olha isso, toda de roupa que tem aqui pra lavar Pra recolher, quer dizer, né? Eu lavei Amei 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 Próximo dia 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 E esses daqui Próximo dia 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 Próximo dia